Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar Eu sonharei pela capeta de Gordene pelo banho Ninguém vai me impedir de festejar, vendo ele voltar pra gente E o riso que tentaram abafar, vai gargalhar contente Pra ver finalmente o menino cantar a liberdade Pois quando ele canta eu sei que também sou canção Ai, 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 ai Pode vir quem quiser, de onde vier, vem, vem Quem souber dividir, não vai excluir ninguém Pode vir quem quiser, de onde vier, vem, vem Quem souber dividir, não vai excluir Ninguém vai me impedir de festejar, vendo ele voltar pra gente E o riso aniversário, presidente, Lula, vai gargalhar contente Lula, Lula, Lula Lula, Lula